Agora Investimentos. Quanto tempo demora para você enviar suas informações, abrir a sua conta e começar a investir? Para quem não sabe, a Agora é uma corretora que foi comprada pelo Bradesco há alguns anos. Era uma plataforma aberta principalmente para clientes não correntistas do Bradesco, mas agora, em 2019, virada para 2020, a Agora tem recebido um grande aporte por parte do banco, para crescer sua operação, fazer mais marketing e se tornar uma das principais corretoras do Brasil. E olha que isso aqui não é público, a gente não está ganhando nada para falar da Agora. Mas como eu sei que muita gente vai começar a se interessar pela Agora, eu já vou fazer uma abertura de conta, cronometrar e mostrar todo o passo a passo para você entender como funciona e quanto tempo demora para abrir sua conta nessa corretora. Antes de eu pegar meu computador, entrar no site da Agora e começar a abertura de conta, se você caiu agora no vídeo e não sabe quem eu sou ou quem é o IEB, muito prazer. Meu nome é Bernardo Pascovici, eu sou fundador do IEB e o IEB é o maior buscador de investimentos do Brasil. Pense como se fossem essas plataformas buscadoras de preço de hotel, de quarto de hotel, de computador, geladeira, preço de carro, etc. O IEB é um buscador de opções para você investir melhor seu dinheiro e a gente busca em todas as empresas do Brasil. Nesse canal do YouTube eu faço vários conteúdos, entrevistando especialistas, conversando sobre investimentos e também faço isso no meu Instagram, vai aparecer aqui embaixo, me segue lá. Então peguei meu notebook, vou aqui agora, agorainvestimentos.com.br. Olá, somos a Agora Investimentos. Antes de falarmos sobre a gente, conte um pouco sobre você. Bom, não quero contar, eu já quero ir direto para a abertura da conta. Então aqui, abrir conta. Quando eu clicar em abrir conta, eu vou disparar o cronômetro e vou anotar que horas são exatamente agora. Agora são 15 horas e 54 minutos do dia 20 de fevereiro de 2020. Então vamos lá, um, dois e valendo. Abrir conta. Invista sem complicações, favorece o cadastro e preciso informar alguns dados. Não se preocupe, você pode parar e voltar quando quiser. Então tem dados de acesso, dados pessoais, dados financeiros, residenciais e adicionais. Vou tirar um pouco o zoom. Dados de acesso, pessoa física. Deixa eu descer aqui. Nome completo sem abreviações. E-mail. Confirmar meu e-mail. E colocar o meu CPF. Data de nascimento. Aqui eu já preciso criar uma senha numérica, então deixa eu colocar minha, 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 anotar minha senha para não esquecer. Deve ter seis números. Não tem um assessor ou um agente autônomo. Desci, confirmar. Próximo passo. Vou para os dados pessoais. E aqui apareceu. Se eu quiser voltar para a etapa anterior, é só clicar no ícone. Vou para a CNH. CNH normalmente é o melhor documento para você usar, porque ela é aceita nacionalmente. Então vamos para o número do documento. Código de segurança. Código de segurança, nem todo mundo conhece, mas a CNH tem um código de segurança que é importante você saber. Mas também se você não souber o que é o código de segurança, o Bradesco, a Ágora, na verdade, aqui nessa interrogação, te mostra e te fala onde é. Onde você encontra. Data de emissão da CNH. E o órgão emissor. CNH é sempre emitida pelo Departamento de Trânsito. E o estado emissor. Preenchido isso, vou para nacionalidade. Depois, sexo. Nacionalidade, brasileiro, nato. Estado de nascimento. E agora sim, sexo. Filiação como escrito no seu documento. Sempre pedem o nome da mãe primeiro. Eu acho interessante. E depois, do pai. Feito isso, outras informações. Tem um celular com DDD, telefone alternativo, estado civil. Coloquei. Telefone alternativo não. Estado civil. Cadastro feito por terceiros ou por procurador? Não. Confirmando. Agora a parte de dados financeiros. Eu vejo, olha que interessante. Eu vejo aqui, dados de acesso com um tiquezinho verde, que já foi feito. Dados pessoais, tiquezinho verde foi feito. E agora dados financeiros. Então, eu coloco minha profissão. Patrimônio. Você precisa declarar algumas informações financeiras. Esses dados são exigidos pela CVM e vão ajudar a montar sua carteira de investimentos. Pode ficar tranquilo que a exigência de informação sobre dados financeiros de patrimônio, renda, é uma exigência da CVM, do Banco Central. Então, esses dados são seguros. Minha renda mensal, outros rendimentos mensais, bens financeiros, valor total de bens móveis e imóveis. Aí, conta. Não se preocupe, nada será cobrado em sua conta. Legal, gostei muito dessa mensagem deixada pela Ágora, porque as pessoas têm medo de, quando elas colocam a sua conta, acham que algum dinheiro vai ser abatido, alguma taxa vai ser cobrada. Mas não. As empresas, as corretoras precisam saber a sua conta, porque elas só aceitam depósito na corretora vindo dessa conta. Então, por isso que está pedindo. Então, eu coloco aqui minhas informações e tipo de conta, conta corrente individual. Confirmar. Confirmei. Aqui apareceu já o tiquezinho verde nos dados financeiros. Agora, os meus dados residenciais. Acho que é a última leva de dados que vão ser solicitados. Coloquei, já carregou aqui automaticamente. Coloco o número, complemento. Vou descer. Quero receber a correspondência do outro endereço. Não, confirmar. Vai aparecer aqui em cima o tiquezinho. Já apareceu. Agora, dados adicionais. Você tem algum vínculo com a Ágora? Não. E aqui, se você tiver alguma dúvida, nessa interrogação ela fala quem são pessoas vinculadas. Você é uma pessoa politicamente exposta, que exerceu cargo público, tem alguma vinculação com cargos públicos, com partidos políticos? Não. Você possui outra nacionalidade além da declarada? Não. Possui residência fiscal além da brasileira? Não. Possui visto permanente em outro país? Não. Aí, aqui duas confirmações. Atesto que apenas opera o carteira própria, sim. E o cliente tem conhecimento e autoriza a análise pela corretora dos dados fornecidos, respeitando regras de confidencialidade, tarará. Ok, sim. Achei só aqui estranho, porque no começo a Ágora fala, atesto, então eu na primeira pessoa, e depois a segunda pergunta é, ou cliente, na terceira pessoa. Achei meio estranho, mas tudo funcionando bem até agora. Confirmar. Confira se as informações cadastradas estão corretas e confirme. Sempre importante confirmar antes de enviar, porque isso acelera o seu processo de abertura de conta. Ok. Confirmar. Confirmado. Seu cadastro está em análise. Em até 20 minutos, olha só que interessante, em até 20 minutos, você receberá um e-mail com o status da sua conta. Então, vou parar. Parei aqui o processo. Se sair do site, ao retornar, eu uso o CPF e a senha para conferir seu cadastro. Em casos excepcionais, final de semana é feriado, o tempo de análise pode demorar um pouco mais. Então, a Ágora está me prometendo que até em 20 minutos eu recebo a aprovação da conta. Vamos ver se vai ser isso mesmo. E aqui tem alguns conteúdos, algumas coisas. Vou fechar e volto daqui a pouco com você para terminar o meu cadastro, minha abertura de conta na Ágora Investimentos. Durante o meu processo de abertura de conta na Ágora, eu tinha recebido um e-mail deles. Esse aqui, Invista Sem Complicações, falando um pouquinho sobre como funciona a Ágora. E agora recebi, use o seu código de ativação para começar a investir. Deixa eu voltar aqui com o cronômetro. E a Ágora tinha me prometido 20 minutos. Meu, foram menos de 5 minutos. Vou clicar, mas vamos ver se está tudo pronto mesmo. Aqui, esse é o seu código de validação. Usar código. Faça login com o CPF sem valide sua conta. Vamos ver. Então, acesse a sua conta com o CPF. Continuar. Vou colocar a minha senha que eles vão pedir. Pediu minha senha de 6 dígitos e minha data de nascimento. Confirmar. Precisamos garantir de sua segurança. Para continuar o cadastro, vamos validar seu e-mail e criar uma assinatura eletrônica. Começar. Código. É o código que eles mandaram. Então, vou pegar o código aqui e vou colar. Confirmar código. Validação completa. Agora é só criar sua assinatura e assinar os termos. Assinatura eletrônica é ter 3 letras minúsculas e 4 números. Deixa eu colocar aqui, então. Criei minha assinatura eletrônica. Ah, olha que legal. Aqui e aqui. Letras e números. Confirmar. Confirme a assinatura. Confirmar. Termo de adesão ao contrato de intermediação e subcustódia. Li, concordo. É importante que você leia. Confirmar. Termo de ficha cadastral. Aqui, letras e números de novo da minha assinatura. Achei muito legal isso aqui. Letras de novo, número de outro. Não cliquei em nada. Já foi. Cadastro concluído. Em algum instante, você será redirecionado para a criação do seu perfil investidor. Então, já teve a minha aprovação da conta. Então, vou marcar aqui. Marquei que já houve a aprovação da conta aqui na Ágora. Em algum instante, você será redirecionado. Não fui redirecionado. O que será que eu faço, então? Deixa eu ver se tem alguma coisa no meu e-mail. Bem-vindo a sua nova casa de investimentos. Recebi esse e-mail da Ágora. Bem-vindo. Conta está aberta. Começar a investir. Ágora Insights. Ok. Agora sim, fui redirecionado. Agora é o teste do perfil de risco. Então, agora eu vou marcar. Porque eu vou começar o meu análise de perfil de investidor, a API. E vou ver quanto tempo eu vou demorar também. Marcar. Comecei. Qual a sua formação acadêmica? Olha que legal. Pergunta qual a minha formação acadêmica. Exatas, biomédicas e humanas. Então, selecionei aqui. Como você classifica a sua experiência no mercado financeiro? Não conheço. Eu conheço pouco. Tenho alguma experiência. Domino totalmente. Domino totalmente. Tome as próprias decisões. Quais produtos financeiros você investiu nos últimos 24 meses? Poupança não é investimento, Ágora. Então, além das alternativas anteriores, moedas, derivativas e produtos complexos. Nos últimos 24 meses, com qual frequência você aplicou investir em produtos financeiros? Algumas vezes, frequentemente. Mais de 96. Algumas vezes. Entre 48 e 96 aplicações, operações. Qual o volume investido em produtos financeiros? Até 100 mil. De 100 mil a 500. 500 a 1 milhão. Acima de 1 milhão. Até 100 mil, infelizmente. Seu patrimônio declarado na Ágora é composto de... Da sua renda mensal. Quanto você investe em produtos financeiros? Menos de 15%. Qual o principal objetivo com os seus investimentos? Ganhos consideráveis? Ganhos ligeiros acima do CDI? Retorno próximo ao CDI ou preservar o valor investido? É ganhos consideráveis acima do CDI. Quais são os seus planos futuros para o futuro dos seus investimentos? Se eu pretendo resgatar agora ou mais para frente? Não pense resgatar agora. Por quanto tempo ele pretende deixar investido? De 3 a 7 anos. Você aumentaria o risco, volatilidade de sua carteira para ter a possibilidade de ampliar o retorno dos seus investimentos? Aumentaria significativamente, moderadamente e levemente? Ou aumentaria o mínimo possível? Eu aumentaria significativamente o que eu tenho feito e mostrado para vocês nos meus vídeos. Agora insiro minha assinatura eletrônica novamente. Arrojado. Você tem objetivos e quer chegar neles rápido, mesmo se tiver alguns riscos no caminho. Eu posso responder novamente, mas eu aceitei. Recomendações de produto. Tem alguns CDBs aqui sugeridos. Renda variável. Tem aluguel, ações, ver mais, multimercados. E quer investir. Clique em quer investir. Vamos ver se já está tudo funcionado. É hora de investir juntos. Agora é só fazer uma transferência do valor para começar a investir. Quero fazer depois. E agora eu vou entrar, então, na minha conta. Olha aqui. Tudo aberto, então. Posso acessar o Home Broker, se eu quiser. Tem a minha conta. Já preenchi o meu perfil de risco. Então, eu vou parar. Só confirmar se está tudo certo. Tem meus investimentos. Tudo o que eu quero fazer. Investir. Mercado. Agora insights. É uma área de inteligência, de conteúdo da Agora. O que parece é interessante. Tararã. Posição. Cois. Avisos do mercado. Avisos de investimento, para ficar de olho. Educação. Lives. Grades de fundo. Carteiras recomendadas. E aplicativo. Tudo pronto, então. Foi feita a minha abertura de conta no completo. Fiz absolutamente tudo o que tinha para fazer. Tudo certo. Eu vou agora cronometrar. Cronometrar não. Vou somar o tempo que eu levei para fazer tudo isso na Agora. E eu já volto com você. Mostrando qual que é a posição da Agora nos nossos rankings de abertura de conta. E abertura de conta em corretoras. Tempos calculados. Tudo certo. E vou passar para você agora quanto tempo eu demorei em cada etapa. O tempo total. E a posição da Agora em dois rankings. No ranking geral e no ranking de corretoras. Primeiro, resumo da abertura de conta. Comecei a abrir conta na Agora às 15 horas e 54 minutos do dia 20 de fevereiro de 2020. O preenchimento do cadastro e envio de todas as informações levou somente 7 minutos e 48 segundos. E eu não tive que fazer o upload de nenhum documento. Nem de documento pessoal, nem de comprovante de residência. Recebimento da aprovação da conta. A Agora disse que iam ser 20 minutos, né? Foram somente 3 minutos e 33 segundos. A jato. Muito rápido. Depois eu voltei, fiz a validação. Tive que preencher meu formulário de perfil de risco. E para o formulário, eu levei 2 minutos e 3 segundos. Somando todo esse tempo, eu demorei exatos 12 minutos e 15 segundos. Contando desde o momento em que eu cliquei abrir conta. Até o momento em que eu terminei o preenchimento do meu perfil de risco. A minha API, que é como eles chamam. E pude acessar toda a plataforma da Agora. No ranking geral, a Agora fica com a sexta posição. 12 minutos e 15 segundos. Atrás da Clear Corretora, que permanece na quinta posição. E na frente do banco, na frente da Vista Financeira, que tem 30 minutos atualmente no nosso ranking. Esse é o ranking geral. Quando a gente ir para o ranking das corretoras, a Agora está na quarta posição. Então, dentro do top 5 que o Rod tinha comentado aqui atrás das câmeras. Agora, atrás da Clear, em terceiro lugar. E na frente da Necton, em quinto lugar, com 35 minutos e 43 segundos. E aí, o que você achou desse processo de abertura de conta na Agora Investimentos? Foi fácil? Foi difícil? Foi rápido? Foi demorado? Com tudo que eu te mostrei, eu te ajudei? Vou conseguir te ajudar na hora de você fazer sua abertura na Agora? Comenta aqui embaixo para eu saber. Deixe o seu like, se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo episódio do IAB. Obrigado, um abraço. Tchau! Tá aparecendo um vídeo aqui ao lado que eu gravei falando quanto você precisa investir para ter R$5.419 em dividendos. Então, se você abriu a sua conta ou você está interessado em abrir sua conta na Agora para investir em ações e ganhar dividendos, assiste esse vídeo que você vai gostar muito.